Tatu, segundo a informação da Instituição de Saúde aqui de Humuarama, o garotinho com pouco mais de três anos não resistiu e acabou morrendo no Norospar aqui da cidade. A informação prestada pela casa hospitalar é de que os médicos, a equipe médica ali toda, realizou o possível para salvar a criança, mas ele não resistiu. O menino, com pouco mais de três anos, acabou sendo vítima de um afogamento e permaneceu internado ali no Norospar por cerca de uma semana. Segundo a assessoria do Norospar, a morte foi confirmada na tarde de ontem. Segundo a Instituição de Saúde, a equipe de médicos realizou todos os procedimentos possíveis, inclusive com medicações para salvar a vida do garotinho. No entanto, ele não resistiu às consequências do acidente e entrou em óbito na UTI. Familiares foram acompanhados e amparados pela equipe de humanização do Hospital Norospar, inclusive com psicóloga. O menino, com pouco mais de três anos, caiu na piscina no bairro Cafeiros, no município de Cruzeiro do Oeste, no último dia 16 de julho. Rapidamente, ele foi resgatado das águas por familiares, encaminhado ao Hospital Municipal de Cruzeiro do Oeste e depois transferido para o Moarama, no Norospar, por meio de uma equipe do SAMU, onde lutou bravamente pela vida, com apoio da comunidade em orações. O corpo do pequeno foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Moarama e depois liberado para a família. Até o término da informação, não havia detalhes do velório e sepultamento da criança.